Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, gente, eu quero dividir aqui com vocês uma receitinha caseira de um creme de aveia, creme de aveia caseiro, né? Esse creme de aveia, ele vai ajudar a hidratar a pele de uma forma suave. Então, pra quem tem menos de 30, que sempre me pede dica pra cuidar da pele, receitinha caseira, essa receitinha vale muito a pena. Quem tem mais de 30, assim como eu, também vai poder fazer, mas aí a gente precisa trocar aí o ingrediente que eu já vou falar qual é. Eu não preciso fazer muito mistério porque é uma receitinha super simples, é coisa da vovó, mas que dá super certo. Então, gente, creme de aveia caseiro. Esse creme pode ser guardado na geladeira até uma semana. Pode, sim, ser usado todos os dias ou dia sim, dia não. Peles sensíveis, peles oleosas, mistas, secas, também podem usar. Pra fazer ele, não tem mistério nenhum. Eu coloco uma colher de farinha de aveia na xícara e cubro essa farinha de aveia com água. É uma colher de sopa, tá, gente? Cubro essa farinha com água e deixo dentro da geladeira a noite toda, deixo repousar. Pela manhã, essa farinha, essa misturinha vai ficar como um creme mesmo, vai ficar com uma textura pegajosa. E aí é só passar na pele com a pele limpa e seca. Então, vocês viram aí que não tem mistério, né? Mas pra peles com mais de 30 anos, o ideal é usar no lugar da água somente um chazinho verde. Prepara o chá verde como se tu fosse beber e aí coloca ali pra fazer aquela papinha, aquela melequinha que vai ser o creme. Eu aplico no rosto ou com a ajuda de uma espátula ou com os dedos mesmo. E também eu gosto muito de fazer uma esfoliação na pele, né? Depois da máscara aplicada, do creme ou do serum, enfim. É como o nome que as pessoas querem dar. E ali eu deixo meia hora e retiro muito bem com o meu sabonete de uso diário, o sabonete que eu sempre uso. Precisa retirar a máscara com sabonete. Não pode deixar resíduo do produto no rosto. Então, é simples, né? Vocês gostaram da ideia? Então, eu espero que vocês façam em casa. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí com essa dica caseira, dica da vovó, né? Como eu falei. Mas que faz super bem a pele. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.